Olá, meu nome é Helena Serbinati, as pessoas me conhecem como Tchelili e eu sou da loja panoxadrez.com.br Pano Xadrez é loja física e loja virtual também, a loja física fica em Santana, na Frey Vicente do Salvador 303, é São Paulo, tá? Zona Norte, um bairro muito gostoso. Hoje a gente vai fazer essa técnica que chama-se T-Selection, T-Selection é essa repetição de formatos, pode ser qualquer um, como a calçada daqui de São Paulo antiga. Aqui a gente tá repetindo o sinal de mais. É muito gostoso de fazer e um dos ingredientes que a gente vai precisar é a família reunida. É muito gostoso de fazer, ele funciona como um quebra-cabeça, eu já tenho aqui, olha, deixa eu colocar aqui atrás, puxar aqui pra vocês verem. O que que a gente vai precisar da família? Ele é um quebra-cabeça. Se a gente cortar as pecinhas, então, nós vamos precisar de cada, pra cada duas, dois quadradinhos de seis por seis, dois retângulozinhos de seis por oito e meio, tá? Então, aqui tem dois retângulos, ele já está costurado ao meio, e dois quadradinhos. Pra cada sinalzinho de mais, a gente vai precisar dessa quantidade. E aí, o que a gente faz? A gente reúne a família, coloca as peças todas na mesa, coloca a máquina também na mesa da sala, agora nas férias, e aí todo mundo vai ajudar e opinar. Às vezes, a gente coloca um verde aqui, fala, não, eu não tá bom, eu vou puxar lá pra cima, vou pôr o vermelho aqui, até ficar contente e satisfeito. Então, a família toda participa e curte também esse projeto, essa técnica, né? Esse jeito de fazer especial. Vocês estão notando que tem um quadradinho sozinho aqui? É porque ele é o início do próximo que seria na carreirinha de baixo. Todo o entorno vai acontecer esse tipo de coisa. Uma vez que a gente escolheu as posições, e aí nós vamos costurar, eu já iniciei até aqui, olha, as carreiras. E é legal que eu faça, por exemplo, uma de cima e uma de baixo, ou então, uma e pula a outra. A gente já vai ver por quê. Então, eu vou trazer aqui, olha, junto, bem certinho, na sequência que a gente escolheu pra ficar lá. Vem até aqui na máquina, que essa minha máquina é a NX450E. Vocês vendo que ela tem esse botãozinho, olha, quando chega no final, ela para e levanta sozinha, pra eu já poder encaixar o próximo. Então, ela é a Brother NX, eu falei a NQ 1300, não é a 450 não. 450, quem tá usando é a Karina ali. Até vocês estão escutando o barulhinho, porque ela tá aqui costurando também. Então, olhem o que eu fiz. Eu costurei um, eu vou tirar, já costurei o próximo, lá de cima. Esse aqui é o daqui de baixo, vou voltar com ele aqui no lugar. E o que acontece, é que eu tenho o lugar certinho pra colocar. Eu sei que ele fica no meio desse, então, ele já vai ficando certinho. Fiz o próximo, vou pegar. Esse aqui já completei, então, eu vou fazer a próxima carreira aqui agora. Vou na próxima carreira. Então, eu vou fazendo as carreiras e sempre procurando fazer uma de cima e uma de baixo. Porque se eu fizer uma seguida da outra, eu me perco, porque eu nunca vou saber a posição que eu tenho que colocar. Então, olha, essa já tá completa, é lá de cima. E agora, eu vou pra essa aqui. Então, eu faço uma de cima e uma de baixo, pra poder chegar no final e dar certinho. Só ir costurando desse jeito, bem prazeroso. E aí, nessa altura, a família já tá sentada assistindo um filme na sessão da tarde, comendo pipoca. E a gente tá ali costurando, tá? Deixa eu tirar aqui só pra gente ver, só pra eu voltar lá, olha. E aí, eu vou seguindo até todas as carreiras estarem completas, aí a gente vai juntar. Nesse aqui do lado, aqui, a gente até poderia ter feito inteiro. Mas, olha como fica mais fácil fazer desse jeito aqui, costurando ele entre si, os dois retângulos. Eu vim aqui, dobrei, achei o centro, fiz um pique. Esse pique, eu vou posicionar aqui no centro. Tem alguns lugares que as costuras vão encontrar e alguns lugares não. É muito gostoso de fazer. Aqui também, eu faço um pique pra poder achar o centro. E aí, vai ficar certinho como esse aqui. Deixa eu trazer pra cá, pra gente ver, ó. Então, ele fica perfeitinho. Sobra um pouquinho dos lados, a gente refila depois, pra ficar bem certinho. E ele já está pronto pra eu fazer o que eu quiser. Eu posso, por exemplo, fazer uma bolsa. Eu posso fazer... Isso aqui é um tecido que eu vou aqui cortar o formato da bolsa, cortar o formato da necessaire. Ou fazer reto assim como ele está. Posso fazer colchas, posso utilizar tecidos de cores country, tecidos de cores outonais, ou tecidos de cores pastéis. Ou só vermelho, vários tecidos vermelhos, ou vários azuis, ou vermelhos e azuis só. Então, não importa. Pode usar, como eu fiz aqui, a sobrinha de um projeto anterior. Porque, realmente, é muito pouco que a gente vai utilizar. E se eu abrir o leque, então, eu não vou nem me preocupar com a quantidade. Porque eu posso ter uma única, um único sinalzinho de mais com esse tecido. E os outros todos serem diferentes. Então, a gente pode escolher o que quiser e usar aquele estoque que a gente tem. Até porque quando acaba o estoque, a gente pode comprar mais, né? Pra repor. Então, eu vou convidar vocês pra virem conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, é só montar o sanduíche. Escolher o trabalho que vai fazer. Montar o sanduíche que eu tá. E aí, terminar a peça do jeito que vocês quiserem. Em caminho de mesa, o que for. Eu vou convidar vocês pra virem aqui, conhecer a loja. Então, é Frei Vicente do Salvador, 303. Fica em Santana, São Paulo, capital. E nossa loja virtual é panoxadrez.com.br. Todos esses tecidinhos estão lá. Aqui, eu não utilizei nenhuma régua especial. Na verdade, eu utilizei a nossa régua de... Vou mostrar aqui pra vocês. Porque ela é mais estreitinha, mais fácil de usar. Mas, qualquer régua que vocês tiverem, vocês vão conseguir cortar, tá? Vou repetir a medida. Seis por seis e seis por oito e meio. Dois retangulozinhos de seis por oito e meio. Dois quadradinhos de seis por seis, tá? Quantidade que vocês vão usar de cada um. É a quantidade que vocês tiverem de tecido pra utilizar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo da... Último vídeo da série. A semana que vem, a gente vai começar uma nova série, que é Aplicação. Vamos falar sobre tudo, tudo sobre aplicação, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até a semana que vem.